E em Patinga, uma mulher de 33 anos foi presa pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição no bairro Vila Celeste. A prisão aconteceu após os militares receberem denúncias sobre uma movimentação suspeita no local indicado. Durante a abordagem, um homem fugiu, pulando e invadindo várias casas. Com a mulher, foram encontradas 357 pedras de craque, buchas de maconha, duas balanças e um cartucho calibre .38. A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.